Só pelo segundo lugar, ainda se matando ali, porque primeiro você domina. Pô, graças a Deus, eu acho que as vitórias só vêm de acordo com o que a gente treina, e eu tenho treinado muito. No momento que eu fiquei sem a vaga ali, a gente sabia que esse ano seria um ano olímpico, e na hora que eu fiquei sem a vaga, eu tenho que fazer desse ano o melhor ano possível sem a Olimpíada. Então, eu acho que meu maior adversário nesse momento vai ser eu mesmo nos treinos, e eu quero tentar ao máximo estar sempre dentro do pódio, quem sabe em primeiro lugar nas competições. Legal, e você dedica a quem essa vitória? Eu acho que primeiro eu tenho que agradecer muito a Embratel, os Correios, a Speedo, a Unisanta, que tem me apoiado sempre. Eu acho que também, ali no finalzinho, eu falo que eu sempre me arrepio no final, eu me arrepio mesmo, acho que de ver a torcida ali, de ter a emoção de estar ali no primeiro lugar, acho que isso é o que faz a gente se empenhar cada vez mais para disputar a medalha. A estratégia foi a mesma dos cinco quilômetros? Então, nos dez, eu saí mais junto com as meninas, eu não saí desde o começo abrindo, eu tentei duas vezes abrir, mas as meninas vieram junto, e eu sabia que ali nessa penúltima para a última boia, o mar ficou um pouco mais mexido, mais quebrado, e ali eu acho que a gente do Brasil, a gente tem muito mais vantagem nadar, que o nosso mar aqui quase nunca é parado, né? Então, foi ali que eu comecei a abrir, e aí, graças a Deus, saí com a vitória. Parabéns! Valeu! E aquele início de prova com corrente contra, que vocês quase não saíram do lugar? Os meninos foram pior ainda, né? Tanto que a gente largou 25 minutos atrás, e eram só 15, e a gente viu o erro deles e terminamos que na nossa hora de largar, a maré já estava meio que morta, já para virar para nosso favor, tanto que o nosso tempo, se não me engano, foi menor que o dos meninos, né? Alguma dificuldade no meio da prova ali? Acho que a principal dificuldade ali é realmente para as adversárias, né? Porque a maré é contra ou é a favor, isso é ir para todo mundo, né? Então, acho que a maior dificuldade foi ali no começo, o pessoal, todo mundo querendo nadar muito junto, e a gente sabia que ia ser assim, né? E aí, graças a Deus, no final eu consegui abrir. Falou, Ana Marcela, campeã sul-americana dos 10 quilômetros. E aí, graças a Deus.